Música Ora bebe aí pessoal muito bom dia boa tarde ou boa noite depende da hora que vocês estejam a ver o vídeo Acho que mais uma gameplay aqui do Do nosso GTA 3 Agora vamos que vamos Esquico nosso Taxi Salve Conduz a Misty para mim Ei, eu tenho que falar com você Tudo bem Mick, eu falo com você depois Como você está? Como você está, filho? O filho do Don, Joey Leon Você quer alguma ação de sua garota regular, Misty? Vá pegar-la em Heffburn Heights, mas veja você mesmo Isso é o Diablo Turf Então vai para o seu garagem em Trenton E faz-lhe rápido Joey não é o tipo que você está esperando Lembre-se, este é o seu chão na porta Está bem Está bem pá Vamos que táxi mesmo Táxi pai Estão lá nos diablos Não estou aqui Estão lá nos diablos Estão lá nos diablos Ataque Para hoje, é a paga-me das leques! Sapa da polícia! Bora, 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 bora! Não vale a pena atalhar aqui, vamos atalhar! Olha, é um acidente! Já fizemos porra! Não era Braham! Aqui está! Vamos ver... O que andas Carlos? Joey! Joey! Vou jogar com o seu Big End de novo? Estarei com você em um minuto, Sparkplug! Ei, eu sou Joey! Luigi disse que você era relíável Então viremos mais tarde, pode ser um pouco de trabalho para você! Tudo bem? E arranjamos outras missões! Uhuuu! Nice! Tchau! 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 Cá vai! Vamos lá para o cara onde eu fui encontrado! Tá de chuva aqui pá! Já parou de chover! Boa! Bora, bora! Vamos ter gravado! Bora, bora na espada! Vamos lá! É bem ela! Parece ser uma surpresa! Já foste! Vamos lá! Agora vamos que vamos gravar! Mais duas missões para hoje! Espero que tenham gostado! Missões rápidas! Vamos por aqui jogar o taxi! Vamos lá! Vamos lá! Estraguei o carro todo! 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 Aí está! Vamos aqui! Já está salvo. Espero que tenham gostado de mais uma gameplay rápida aqui do GTA 3. Espero o vosso like e a vossa visualização e a vossa subscrição e que se divirtam tanto como eu a jogar GTA 3. Muito obrigado pela presença. Fui!